Sempre estudei escola pública, né? Eu sou de uma família que meu pai e minha mãe moraram em Seringal, depois migraram para a Colônia, eu nasci no Seringal. Só que eu não lembro nada de lá que eu saí com mais ou menos um ano e pouco de idade, e a gente foi morar no que a gente chama aqui de Colônia, tipo uma chacra, né? Meu pai era trabalhador rural e quando, por volta de dez anos, eu tinha, ele resolveu mudar para a cidade com mais os meus irmãos, porque na época ele dizia que a gente tinha que ser alguém na vida, né? Essa palavra assim, ser alguém na vida era estudar, né? E como lá só tinha uma escola de alfabetização, a gente veio para Rio Branco. Ficava cerca de 120 quilômetros de Rio Branco, era a cidade de Barro ainda, a BR que liga o Acre a Rondônia, né? E aí, quando a gente veio para a cidade, eu comecei a estudar e me interessei muito por história, né? Eu, de certa maneira, meu pai foi que nem alfabetizou. Então, quando eu cheguei na escola aqui em Rio Branco, eu já sabia ler e escrever bem, então eu já pulei para o segundo ano, né? E concluí toda a minha escolaridade inicial na escola pública e quando foi a época do antigo vestibular, eu era um, eu comecei a trabalhar com 15 anos numa distribuidora de revista aqui da cidade. Hoje, acho que já fechou porque a internet acabou com as bancas de revista, né? Então, eu era um leitor voraz pelo trabalho que eu fazia, né? Eu me interessei muito por história. Só que na época do vestibular, isso no início dos anos 90, eu tinha que optar. Ou estudava um curso noturno ou trabalhava. Na verdade, a opção primeira era trabalhar. E aí, a história era de dia. Eu fui e fiz ciências sociais. E hoje, eu acho que foi um curso que me deu uma base muito boa, um pouco interdisciplinar para algumas questões, que talvez se eu tivesse feito história desde a graduação, eu não teria hoje. Então, ficou em segundo plano história, eu fui fazer ciências sociais, me habilitei em ciência política, defendi uma monografia que é sobre o processo de transição política aqui no Acre, a primeira eleição para governador, depois da deposição do antigo governador José Augusto de Araújo, que foi deposto pelo UGOL. E aí, eu fiz esse trabalho de graduação. Eu já, de certa maneira, fui acumulando interesse sobre esse tema. Até por alguns professores que eu tive no antigo terceiro ano, segundo ano, que eram militantes políticos, e sempre, de alguma maneira, traziam essa questão da ditadura para o debate. E aí, depois, quando surgiu a possibilidade de fazer o mestrado, eu migrei para a história. Mas continuei com essa temática, que foi minha pesquisa sobre essa questão do autoritarismo no Acre. Autoritarismo e Personalismo. A dissertação, o título é As Raízes do Autoritarismo na Executiva Criano, de 1921 até 1964. Mas, depois, foi publicado em livro, aí eu mudei o título. Ficou Autoritarismo e Personalismo na Executiva Criano, nesse período. Mas, inicialmente, quando eu comecei o mestrado, a ideia era trabalhar o período de 1964 até 1982. Só que eu fui ver que, antes, essas práticas autoritárias já existiam há muito tempo. Então, eu tive que recuar, na verdade, cronologicamente, para poder entender melhor esse contexto a Criano, vinculado a esses aspectos autoritários, que eu discuti nesse trabalho. Então, esses interesses, de certa maneira, pela temática, vêm de uma certa trajetória que envolve esse meu interesse pela questão da história regional, local, como se fala. E, depois, pensando um pouco isso dentro do panorama mais geral. Mas, isso foi depois só de um processo de amadurecimento. Eu acho que, no início, eu não tinha muito essa vinculação com essas questões mais gerais nacionais. Porque, se você for olhar, a gente olhar, a própria trajetória do Brasil republicano, só para a gente ficar na República, é extremamente marcada por autoritarismo. As práticas de liberdade democrática ou de legalismo democrático institucional são mais exceções do que regras ao longo da história republicana. Então, a gente tem sempre essas práticas democráticas muito afetadas ao longo desse tempo por conjunturas políticas que levam a esses confrontos, como hoje está estabelecido, de questionamentos de certas liberdades individuais, certos direitos, de preconceitos. Tudo isso que, de certa maneira, questiona. Isso que a gente está sempre querendo fazer com que tenha validade, permaneça, perfeiçoe. Mas é uma luta muito em glória. Lembrando um pouco de Joaquim Nabuco, nós acabamos com a ditadura, de certa maneira, naquele contexto da ditadura civil-militar, iniciada em 1964, mas a obra dela ainda permanece nos dias de hoje, em mentes, corações, prédios públicos, ruas, nome de cidade, está tudo aí. Quando eu fui fazer a seleção para o mestrado em História, em 1998, com o mestrado interinstitucional da UFAC com a Universidade de Pernambuco, eu era professor substituto, foi aí que apareceu a minha abertura novamente para o campo da história. E aí eu fiz a seleção, passei, de imediato o meu interesse foi esse, de continuar discutindo essas questões sobre ditadura, autoritarismo, personalismo aqui no Acre. E, à medida em que eu fui fazendo o projeto e lendo jornais, pesquisando, ouvindo pessoas que eram próximas a mim, no campo acadêmico, professores, militantes políticos, eu vi que, para dar conta disso, eu tinha que olhar um pouco no sentido mais recuado e ampliado. Foi quando eu tive que ir buscar um pouco essa própria inserção do Acre ao território brasileiro. O Acre é um território que foi incorporado ao Brasil no início do século, oficialmente pertencia à Bolívia. O governo brasileiro, já no Império, de certa maneira, no contexto da Guerra do Paraguai, reconhece, através do Tratado de Ayacucho, que o Acre é boliviano. Aquilo tem um pouco a ver com o contexto da Guerra do Paraguai, porque o governo brasileiro não queria um envolvimento do Peru nem da Bolívia apoiando o Paraguai. e, ao mesmo tempo, também abre o rio Amazonas à navegação internacional. O que eu entendo desse contexto mais recuado é que isso, de certa maneira, foi um calabouca, uma espécie de reconhecimento para dizer ao Peru e à Bolívia que ficassem no lugar dele e deixassem essa questão da Guerra do Paraguai com o Brasil-Argentina, o Uruguai de um lado e o Paraguai de outro. Então, o Acre, de certa maneira, já entra nesse contexto aqui regional, nesse jogo de interesse dessas questões de fronteira, dessas questões políticas da região sul. E que depois, com o advento da seringueira, da borracha, da exploração da borracha, ganha uma conotação muito mais ampliada do ponto de vista do mercado internacional, da questão do capitalismo, da indústria automobilística, que depois vai avançar, mas não só o uso de pneumáticos, porque a borracha era usada também em outros artefatos de uso pessoal, enfim. Então, isso torna a região muito atrativa para a exploração colonial. E a Bolívia tenta, de certa maneira, garantir esse controle, essa soberania, mas é uma região que, desde muito tempo, vai sendo ocupada por brasileiros. Então, há um direito boliviano, mas a Bolívia não tem soberania sobre a região. E no final do século XIX e início do século XX, esses conflitos vão existir. Principalmente que a Bolívia e o Peru também, na parte mais ocidental aqui do Acre, tentavam cobrar impostos, fazer postos fiscais aqui na região, e isso desagrada esses brasileiros que aqui viviam, que levam esses conflitos, que redunda num tratado, em 1903, chamado Tratado de Petrópolis, que envolveu o Barão do Rio Branco, principalmente, como a grande liderança brasileira desse processo. E, em 1904, a saída, fazendo uma alteração na Constituição, é colocar o Acre como território federal, porque na Constituição brasileira não existia figura do território federal. Então, se faz uma emenda à Constituição, garante a posse do território, o controle político e também fiscal, porque se interessava ao governo federal, mas isso de maneira muito conturbada, porque, principalmente, grupos políticos, seja no Rio de Janeiro ou a imprensa, vão questionar, ao mesmo tempo, se isso valia a pena, porque eles vão colocar que o Acre se torna uma espécie de filho menor, muito custoso à nacionalidade, aos cofres públicos. Aí já gera um conjunto de estereótipos muito grande, negativos, em relação ao Acre, que vão se consolidando ao longo de todo o século XX. E qual é a ação do governo federal? É nomear os administradores desse território. A primeira coisa é dividir em departamentos. São criados três departamentos em 1904. Então, há uma administração que é fracionada, os chamados prefeitos departamentais. Esses prefeitos eram indicados pelo governo federal. Geralmente, eram políticos decadentes, que não conseguiam cargo melhor na República ou em outras unidades federativas, e passou a sobrar o Acre. Então, vinham para o Acre. Geralmente, ficava um pouco tempo, eu chamo até isso de uma espécie de administração que era muito voltada para uma seguinte sensação, que parecia estar presente nesses homens que vinham para cá. E que, a toda hora, eles estavam na esperança de serem nomeados para algo melhor, com as malas prontas, para logo ir embora quando aparecia uma chance. Isso é tão sintomático que eles duravam pouco tempo do cargo. Iam embora logo, se fossem nomeados para algum cargo, às vezes inventavam questões de doença, de ordem pessoal para ir embora. Isso também, eu entendo, que faz com que o governo opte, muitas vezes, em enviar militares. Por uma questão de hierarquia, de obediência. Então, enviar pessoas para administrar o território para serem perfeitos e departamentos militares quando eram militares, era muito mais interessante do que nomear civis, por essa característica que vai se apresentar, não só no período até 1920, mas depois também de administrações muito marcadas por tempo curto. Eu chamo isso de governo à prestação. A gente tem, olhando para um quadro mais geral, a gente tem poucos governadores que duram mais de um ano no cargo. Dois anos, então é raro. E é interessante que o termo governador do território era um termo fantasia, digamos assim, porque desde 1921 o termo legal é delegado da União. Eu acho esse termo muito interessante. Era o termo que era reconhecido pelo Ministério da Justiça porque eles eram vinculados ao Ministério da Justiça. Tomavam posse no Ministério da Justiça. Então, eram delegados da União. Esse termo dura até 30, e aí vem os interventores federais, quando o Vargas assumiu o poder, de 30 a 37 são interventores. Aí depois voltam de novo os delegados da União. Então, a gente tem o Acre que é marcado por essas administrações fracionadas nos departamentos entre 1904 e 1920. Aí há unificação. E aí, a partir de janeiro de 1921, o governador, delegado da União, é o governador de todo o território. Aí a capital fica Rio Branco, mas esses governadores, ao longo do tempo, eles vão ser muito marcados pela característica personalista, autoritária, entre outras coisas, porque não havia poderes para contrabalançar isso, nem o legislativo e nem o judiciário. O judiciário muitas vezes tinha, mas era um poder muito também atrelado a esses ditames do governo central. Não havia nenhum tipo de injunção, digamos assim, sobre essas administrações. Então, o governador acabava fazendo o que queria. Então, o Acre, nessa particularidade, desde a sua existência, ele só vai ter uma Assembleia Legislativa em 1962, eleita em 1962 e toma posse em 1963. Mas é uma Assembleia Legislativa que aí vem o golpe em 1964. Essa Assembleia Legislativa continua aberta, mas extremamente controlada. Ela é mais uma espécie de casa que só regulamentava aquilo que o governador de plantão biônico indicado e referendado por essa Assembleia queria. Então, a gente vai ter uma, no caso do Acre, uma característica que eu vejo que é diferente de outras unidades federativas, que é essa ausência por completo de uma participação da população, nesse ponto de vista eleitoral, ampliado ou que marque essa trajetória. É muito curta essa experiência eleitoral do Acreano, de certa maneira, só a partir de 1982, quando passa a escolher, de maneira mais ampliada, os seus representantes em âmbito estadual, municipal, federal e os governadores. Então, o que marca isso, durante toda essa trajetória do Acre em Sessão ao Brasil, é essa falta muito grande de participação. A gente olhando para alguns governadores que foram nomeados, quando há essa possibilidade de eleição, nos anos 40, 50, alguns que tinham sido governador, como o Carneiro, Guilherme Santos, eles mudam o discurso também quando eles passam a depender do voto. Então, se antes eles eram nomeados pelo governo federal para exercer o cargo de governador, eles têm um discurso alinhado, evidentemente, ao governo federal. Então, são contra a autonomia do Acre, ou seja, ser elevado a Estado, defendem a continuidade desse modelo. Mas, quando eles deixam o cargo, esse candidato a cargo legislativo na Câmara Federal, o Carneiro foi da legislatura que elaborou a Constituição de 1934. Então, eles passam a defender a autonomia. É muito interessante um pouco essa migração que eles fazem depois para um discurso diferente que prega uma certa participação popular. mas não, talvez, por uma questão de princípio, talvez mais olhando esse jogo eleitoral, porque dependiam desse voto para poder se eleger. Então, já na primeira eleição aqui no Acre, a gente tem esse jogo. De um lado, José Guilherme Santos, que era major do Exército, ligado ao PSD, que vai ser o candidato a governador. E, de outro lado, o José Augusto, que era jovem, nascido em Cruzeiro do Sul, uma cidade aqui no Acre, que se candidata, tendo uma briga intensa dentro do seu partido, que não queria que ele fosse candidato. Mas ele ganha a convenção, vai ser candidato, ele utiliza um slogan, que é o Acre para os acreanos, era o lema de campanha dele, ele vai ser eleito. Mas ele ganha a eleição com a margem muito pequena de voto. E, como eu falo no meu trabalho, ele não consegue, ao ser eleito, criar uma base política na Assembleia que desse garantia ou hegemonia a ele para fazer aquilo que ele prometeu em campanha, seus projetos de campanha, como regularização fundiária, reforma agrária. Ele é muito identificado com o João Goulart. O João Goulart vem no Acre, é um pouco antes das eleições. Então, isso é muito usado contra ele, essa proximidade com o João Goulart. Então, ele é identificado como aquele que vai fazer um governo com sindicalistas rurais. Essa questão das ligas camponesas é ressaltada. Tem uma figura que aqui no Acre era ligada às ligas camponesas, que é muito próxima a ele. Então, tudo isso é usado, de certa maneira, politicamente contra o José Augusto. Então, desde o primeiro dia de governo dele, ele não governa com tranquilidade. E até algumas figuras do PTB, mais à direita, vão se alinhar ao grupo do PSD, do candidato que tinha sido governado, derrotado. Não existia o cargo de vice-governador no Acre. Nesse processo aí, quando o Acre é levado ao Estado em 1962, é feita a Constituição em seguida e não tem o cargo de governador. Então, quando o governador se ausentava, o governador que substituía era o presidente da Assembleia, que era do PTB, mas era uma pessoa que não era próxima a esse governador, José Augusto. Ele era uma pessoa que tinha problema cardíaco e era fumante inveterado. Então, ele precisou, desde o primeiro dia de governo, viajar para o Rio de Janeiro, fazer tratamento de saúde. Então, se ausentou durante alguns meses. E aí, na primeira vez que ele se ausentou, o presidente da Assembleia assume o governo e demite todos os secretários. Aí ele tem que voltar de imediato para o Rio de Janeiro para assumir o governo e renomear os secretários que tinham sido demitidos. Então, o governo dele, desde o momento, foi um governo marcado por crises. Instabilidade. E aí, quando vem o golpe militar, no ano seguinte, ele assumiu em março de 1963, o golpe militar ocorre em março, 31 de março, e o José Augusto é deposto no dia 8 de maio, poucos meses depois. Só que foi um golpe mascarado pela questão da renúncia. O que a Assembleia fez? Fez uma alteração na Constituição e, na Constituição, introduziu lá um item, e isso foi feito de madrugada. Começou à tarde a sessão permanente e foi terminar por volta de meia-noite. Eles inseriam na Constituição um dispositivo que o governador poderia renunciar. Isso não estava previsto na Constituição. E aí levam esse aprovado e levam essa informação a ele de que ele deveria renunciar. Ele escreve uma carta de renúncia em poucas linhas e assina com assinatura que não era usual dele. Ele faz um rabisco nesse papel que a gente tem aqui na universidade. Aquilo mostra, de certa maneira, um desconforto, um contragosto que ele assinou aquilo. Obrigado. Então, oficialmente, ele renunciou. De imediato, quem se apresenta como candidato a governador indireto para a Assembleia referendar? O capitão do Exército, da 4ª Companhia do Exército aqui, um militar chamado Edgar Pedreira Cerqueira. Então, ele é eleito subsequente à renúncia do governador, assume no outro dia e aí a gente vai ter esse quadro no Acre de governos biônicos novamente. E aí a gente vai ter essa trajetória do Acre até os anos 80, como em outras unidades da federação, marcada por esses governadores eleitos de maneira indireta pelas Assembleias Legislativas. Então, o primeiro é um militar, mas depois a gente vem com os civis ligados ao PSD, inicialmente, e depois vira arena. aí quem é que vai, de certa maneira, monopolizar esse poder político aí nessa aliança com os poderes lá de Brasília? É parte dessa elite local, ligada ao comércio, ligada à terra, né? Então, essas pessoas que vão ser indicadas aos governadores. Se a gente olhar, né, desde o Calume, que foi o primeiro indicado, Jorge Calume, depois foi senador, foi prefeito, senador biônico, depois foi prefeito eleito. Essas pessoas todas estavam ligadas, né, à posse de seringais, tinham casos comerciais. Então, era um pessoal, é esse momento aí já, mais incisivamente, que eu vejo que esse poder econômico, que lá de trás estava separado do poder político, ele vai se casar com o poder político. Então, se junta poder econômico com o poder político. Coisa que essas elites lá atrás não tinham naquela configuração inicial do território, né? E são esses grupos muito mais à direita, evidentemente, que vão ter esse privilégio aí de apoiar desde o início a ditadura implantada no Brasil, né? Porque isso era, de certa maneira, conveniente para eles, do ponto de vista, né, de garantir que essas estruturas sociais que eles tinham não fossem alteradas, né? Porque o Zé Augusto, de certa maneira, junto com o João Goulart, colocou um terror muito grande nessas pessoas de que essa posse da terra que elas tinham corria perigo, né, com reforma agrária, isso era algo que causava medo muito grande dessas elites locais. Então, é muito, de certa maneira, muito confortável elas apoiarem o golpe militar, né? e se colocarem aqui à disposição do poder em Brasília para exercer também o poder local, né? Seja nos cargos executivos, seja depois se candidatando também, né, para os cargos em Brasília, deputado federal, senador, e até aqui localmente na Assembleia. Ao longo desse tempo, a Arena vai ser o partido dominante, né, nos casos legislativos locais aqui, seja municipais, seja do Estado, né? Então, a gente tem essas figuras. O golpe aqui, né, ele ocorreu no dia 8 de maio de 64, então, cerca de um mês após o movimento que ocorreu na derrubada do João Goulart. Então, quando vem o golpe, de certa maneira, né, o golpe não rompe com algo muito diferente, porque essa experiência, né, das eleições, de uma participação eleitoral, de uma escolha do eleitor, dos cargos executivos, né, e também da Assembleia Legislativa, não existe antes. Então, eu acho que essa é uma particularidade. Então, há uma trajetória do Acre muito marcada já anteriormente ao golpe pelo personalismo, pelo autoritarismo, que é muito significativo aqui, né. Inclusive, o Oliveira Viana, o sociólogo Oliveira Viana, ele escreveu um livro na década de 20, né, e foi publicado depois, eu tenho uma edição dos anos 40, que é Pequenos Estudos de Psicologia Social, esse livro dele. E, nesse livro, ele tem um capítulo que ele trata do Acre, né, e lá ele diz textualmente, porque está em voga essa discussão no final do, final da década de 10 para o início dos anos 20, está uma discussão se o Acre deve ser elevado à categoria de Estado ou não. E o Oliveira Viana disse que é contra, e para ele o Acre é marcadamente um território ocupado por, como ele chama de sertanejo tumultuário, né, gente que vem do Nordeste, ele fala, marcado pela violência. Então, ele diz não tem como dar certo essa sociedade autônoma do Acre. Então, lá tem que ter um poder controlador, forte, de fora, indicado pela presidência da República, né, então, se posiciona contra um certo movimento que já tinha começado antes de pregar a autonomia do Acre, né, então, ao longo da década de 10, 20, 30, 40, 50, vai brotando de maneira muito espaça e a partir de vários grupos esse discurso da autonomia. Mas ele só vai vingar mesmo a partir de um projeto do Guilmar Santos, que tinha sido governador, um governador que ficou mais tempo no poder do Acre, na década de 40, né, ele era um militar, mineiro, e vem pra cá. E aí, ele se candidata a governador e a senador e ele perde, né, pro José Augusto, que é eleito, né, pra muitos, a época, foi uma derrota altamente inesperada, a derrota do Guilmar Santos, né, mas ele perde, mas mesmo assim ele assume como senador, né, e o Guilmar Santos, então, né, ele é uma das grandes figuras desse poder personalista criando nessa primeira metade do século XX. E aí, quando ocorre o golpe, em 31 de março, né, que derruba o João Goulart, esse é o momento em que o José Augusto de certa maneira tem já seu destino traçado, né, ele não teria, não teria mais como se sustentar no poder. Então, os deputados de oposição começam a fazer discurso, né, na Assembleia Legislativa, os jornais publicam matéria, né, dando muito, muito visibilidade ao golpe, que eles não chamam de golpe, evidentemente, né, eles não vão usar esse termo, o termo é revolução, e eles dizem que a revolução é para resguardar os valores da família, os valores, da propriedade, então, esse discurso é muito presente, né, então, aparece muito nos jornais na boca de alguns deputados essa ideia, né, de que, na verdade, com o golpe, estava se implantando a democracia, vejam só, né, vejam só que situação, né, e aí, esse período que vai, da derrubada do João Goulart até a queda do José Augusto, que é o 8 de maio, é um período de muita tensão aqui, um novo comandante da 4ª Companhia do Exército Local é nomeado, e esse comandante é que vai articular junto com os deputados, ocorre uma coisa também inusitada, esse comandante do Exército se apresenta como candidato a governador para os parlamentares, né, e ele é, então, no dia seguinte, pela manhã, o único candidato que se apresenta na Assembleia, eleito de maneira indireta, e assume na mesma manhã, e no discurso dele ele diz que não é político, né, que é um pouco aquele discurso militar, né, de que eles são uma espécie de árbitro do jogo, de que eles não estão nem de um lado nem de outro dessas disputas, portanto, acima, né, então, eles, de certa maneira, são aqueles que resguardam as instituições nesse discurso, né, e, portanto, eles estão acima do mundo da política, então, o capitão Serqueira, é o nome dele, Edgar Pedreira Serqueira, ele assume, né, governa por um período de três anos, se não me engano, e aí, depois, esses grupos locais ligados ao mundo da borracha, ao mundo comercial local, é que vão ser nomeados governadores, então, vem Jorge Calume, Francisco Vanderlei Dantas, Joaquim Falcão Macedo, Geraldo Mesquita, todos esses homens aí, eram homens ligados ao comércio, ao mundo da borracha, né, de uma elite econômica, que lá atrás não tinha poder político, mas vão ganhar protagonismo a partir do golpe, que é o que eu falo, né, se antes havia uma separação entre o poder político e o poder econômico, no período territorial, quando vem o golpe, isso, de certa maneira, se junta, então, essas elites locais passam a monopolizar o poder econômico e já tinham o poder, aliás, o poder político e já tinham o poder econômico, então, de maneira geral, essa característica que vai marcar essa derrubada do governador e essas questões ligadas ao golpe militar aqui no Acre, e de imediato, a própria quarta companhia vai abrir um inquérito policial militar para investigar o governador e seus principais assessores, então, muitos que eram ligados ao PTB, às ligas camponesas, às sindicatos rurais vão ser presos, essas pessoas processadas, como sendo pessoas que queriam fazer revolução e causar temor nas famílias acrianas, isso vai aparecer em alguns documentos, e como prova de tudo isso, entre outras coisas, se anexa a esse processo facsímile de capa de livro sobre literatura de esquerda, como o livro do Karl Marx, o livro do Paulo Freire, o livro de outros autores considerados de esquerda são apensados ao processo para provar que essas pessoas eram de esquerda e que queriam fazer revolução. Então, é um pouco isso que vai acontecer no Acre e fazer nessa vinculação com o que de certa maneira torna isso particular de certa maneira em relação a outros contextos no Brasil no mesmo período é em função, talvez, no meu entender, dessa característica do Acre como sendo território federal até 1962, que dá uma certa particularidade do ponto de vista da questão do poder político local, de como é que ele é gerenciado, organizado a partir e muito de interesses do governo federal. Eu vejo um pouco essas questões que eu discuto atualmente como um desdobramento do meu doutorado e eu trabalhei questões relacionadas a desterros para o Acre ocorrido durante a revolta da vacina da Chibata. Então, é um desdobramento porque lá nesse trabalho concluído em 2010, depois foi publicado em formato de livro, eu falo muito do porquê desterrar gente para o Acre e gente considerada criminosa, vagabunda, uma questão que, como eu usei muito charge em matéria de jornais, além de alguma documentação oficial, o ponto comum era sempre uma narrativa feita a partir do Rio de Janeiro de que essas pessoas eram criminosas inveteradas, não tinham recuperação, eram pessoas inadequadas ao ambiente urbano idealizado do Rio de Janeiro, asséptico, sem doença, cheio de beleza, avenidas largas, carros circulando, o adeus ao cavalo, as ruas de pedra, então há todo esse discurso no início do século no Rio de Janeiro, inclusive a construção da ideia de Cidade Maravilhosa é de um escritor jornalista da época, que cria esse termo e que até hoje o Rio de Janeiro é conhecido como Cidade Maravilhosa. Então, como diz José Murilo de Carvalho, havia toda uma população que do ponto de vista visual era inadequada a essa cidade idealizada e a Constituição Republicana ela trazia um dispositivo de que o presidente da República ou o Congresso poderiam decretar estado de sítio em algum momento que ocorresse o que chama-se lá de comoção intestina. Eu até brinco, quando eu li isso eu fiquei rindo pela primeira vez que comoção intestina para mim é uma dor de barriga, dor de barriga, comoção intestina. Mas, vejam só, eu acho que é um dispositivo meio matreiro, porque isso dava, dependendo do sabor da situação do momento, um poder muito grande ao presidente da República e ao Congresso Nacional. Mas, geralmente, era o presidente da República que decretava estado de sítio e decretou estado de sítio ao longo da Primeira República. Porque esse termo não era disciplinado numa lei menor. Então, valia tudo, qualquer coisa, o presidente poderia dizer, não, está tendo uma comoção intestina e, portanto, ele podia decretar estado de sítio sem autorização do Congresso Nacional. Era por 30 dias, podia prorrogar por mais 30 dias e mais 30 dias. E só depois do fim do estado de sítio é que ele mandava uma mensagem ao Congresso Nacional dizendo o porquê de ter feito aquilo. Então, era um prerrogativo que, muitas vezes, um presidente usava, como o Rodrigues Alves usou e o Ernest da Fonseca usou, para perseguir adversários políticos e, junto a isso, também, se livrar daquilo que vai ser apontado desde muito tempo como uma espécie de mazela social da cidade. Então, isso, de certa maneira, agradava uma parcela da elite daquela época, se livrar desses problemas que, ao longo do tempo, o Rio de Janeiro enfrentava, como os criminosos, os prostitutos, os vagabundos, capoeiras. Então, é um momento propício para isso. Então, há, de certa maneira, uma idealização do que é o Rio de Janeiro e, como eu discuto, vai haver também uma idealização do oposto do Rio de Janeiro. Ou seja, se no Rio de Janeiro tem pessoas inadequadas para aquele ambiente da cidade que se queria maravilhosa, essas pessoas não são para estar ali. Elas são mais adequadas para estarem num local também como elas, atrasado, selvagem, bárbaro. E o que é que vai, de certa maneira, se vincular a isso? É o Acre, em grande medida. Um território, que há pouco tempo não era brasileiro, incorporado no início do século e que, de certa maneira, desperta uma imagem, já no Rio de Janeiro desde algum tempo, de terra da riqueza, terra da borracha, local distante, vazio de população, porque os indígenas, evidentemente, não são considerados sujeitos que possam ser contados como brasileiros ou até humanos, em muito sentido. De certa maneira, para aquela imprensa do Rio de Janeiro da época, para as autoridades, de uma maneira geral, o Acre é a oposição de tudo aquilo que eles achavam que o Rio de Janeiro era ou que o Rio de Janeiro deveria ser. e, portanto, essa dualidade vai operar quando se decreta estado de sítio para escolher esse local onde internar os indesejados. Então, o Acre, quase que, aspas, naturalmente, vai ser esse local visualizado. E aí se cria essa imagem, como comento no trabalho, da Sibéria, o Acre, a Sibéria. O Euclides da Cunha, até onde eu sei, é o primeiro a dar visibilidade a esse termo de maneira bastante significativa no seu livro Os Sertões, lançado em 1903. Mas, quando ele lança Os Sertões, ele situa a Sibéria brasileira no Mato Grosso. Então, a Sibéria é uma representação móvel. ela não é fixa. Então, quando o Acre é incorporado no Brasil, o Acre vira Sibéria. Então, tem até uma charge que eu utilizo no meu trabalho de doutorado, que é exatamente essa, dois homens olhando o globo terrestre e um pergunta para o outro onde é que fica a Sibéria do Brasil. Aí o outro, meio que enfadonhado, diz que pergunta é no Acre. Então, há uma imagem muito sedimentada já quando ocorre a revolta da vacina e que o Acre é esse território carregado de uma certa simbologia do atraso, daquilo que é renegado. Quando aparece essa questão de o que fazer com essas pessoas presas a roldão durante o período do estado de sítio, nas duas revoltas, surge de imediato, ou pelo menos na revolta da vacina surge de imediato o Acre como solução. Quando vem depois a revolta da Shibata, a experiência anterior já é exemplar, então, manda para o Acre novamente. Então, havia essa imagem anterior que possibilita o Acre ser escolhido como local mais adequado para internar os indesejados. Em algumas matérias da época até fazem uma comparação com a situação do Brasil colônia no século XVI, XVII, quando Portugal mandava seus degradados para o Brasil colônia. Então, são sujeitos que não servem na metrópole, mas que podem ser aproveitados como povoamento, força de trabalho, nesses locais distantes e vazios. E, no caso específico das mulheres acusadas de prostituição, elas são enviadas para cá e muitas vozes vão afirmar que elas vêm para se tornarem honradas, casarem com seringueiros, porque o Acre também é descrito como uma terra que não tinha mulheres, só eram homens. Então, se essas mulheres acusadas de prostituição são desonradas no Rio de Janeiro, no Acre elas poderiam se casar e se tornarem mulheres honradas. Então, tem também um discurso moralista por trás que atravessa também essas questões ligadas ao desterro para o Acre, ligadas à questão do trabalho, à questão dos bons costumes, até uma questão estética das aparências, como o Zé Murilo de Carvalho fala, dessas pessoas serem vistas como inadequadas. Então, o Acre se torna, de certa maneira, uma antítese, é o antípoda do que é o Rio de Janeiro. Ou, eu até acho melhor me expressar assim, daquilo que é imaginado do que seria o Rio de Janeiro, o que muitos desejavam que o Rio de Janeiro fosse, porque há também uma representação sobre o Rio de Janeiro, assim como a maior representação ao Acre. De certa maneira, em relação ao Rio de Janeiro, uma imagem hipervalorizada, eu acho, e no caso do Acre é o inverso, é exatamente aquela imagem que vai ser feita de maneira extremamente negativa e exagerada pelaquilo que pretensamente há seus defeitos. E isso atravessa o longo do século XX. Inclusive, aqui no Acre, muitas vozes vão reproduzir essa ideia do atraso. Na literatura, tem alguns livros que tratam essa questão, principalmente de homens que alguns nasceram aqui, outros passaram a viver aqui, mas que conheciam outros lugares, então também eles aqui se achavam meio que cosmopolitas em meio a essas pessoas e, portanto, eles também vão reproduzir esse discurso do Acre como um local distante, vazio, atrasado. Tem um romance chamado A Represa da década de 40 em que o autor usa essa metáfora da represa, ele diz que o Acre é uma represa humana, porque as pessoas são limitadas pela natureza, então a única saída é pelo rio para chegar a Manaus, a Belém, daí pegar o mar e navegar pela costa e para a Europa ou para o Rio de Janeiro, então ele usa essa imagem da represa humana e, portanto, os acrianos seriam condenados a essas limitações, inclusive, que a natureza impunha. E depois, pegando um pouco, talvez, essa toada, o Leandro Tocantins, no livro dele O Rio Comanda a Vida, ele até toca nessa questão que ele diz, publicado nos anos 60, ele diz que a saída para o progresso do Acre era a interligação pelos aviões, porque o Acre era um rio cortado de maneira transversal por rios e o próprio Acre era isolado internamente, seus municípios seriam isolados internamente, então ele diz a saída é a ligação aérea. Então, esse discurso do atraso, esse discurso da ausência permanente de alguma coisa que atravanca o progresso, o desenvolvimento, a modernidade do Acre e dos Acreanos, ela é ativada de maneira muito intensa. Eu fiz o estágio pós-doutoral na UFRJ em 2019, 2020, e resultou num livro que é intitulado Acre, Forma de Olhar e de Narrar a Natureza e História nas Ausências, onde a minha tese central, aspas, na tese central, é de que essa questão da ausência é sempre recorrente, ela é sempre operada, seja no sentido positivo ou negativo. Essas imagens que ora é paraíso, ora é inferno, de certa maneira está muito presente na Amazônia desde o período colonial e vez ou outra isso vai ser operado dentro de certas narrativas de cunho às vezes político, de cunho historiográfico, de cunho cultural, isso vai aparecer muito, ainda hoje está muito presente. Mas o meu interesse mais é como isso é operado principalmente nessa primeira metade do século XX, embora eu saiba e tem gente que pesquisa essas questões no período mais recente, mas eu me interessei muito por essa primeira metade do século XX. E aí eu vou discutir muito essa questão ligada a esse aspecto mesmo da exploração econômica do mundo da borracha, das doenças endêmicas, da presença dos indígenas. Então, tudo isso, de certa maneira, são elementos colocados como, ao mesmo tempo, essenciais para se inserirem nessa lógica capitalista, global e também nacional, mas ao mesmo tempo é o problema. Então, o índio só é a solução se ele se civilizar, se ele fazer essa transposição cultural e física para o mundo dos brancos. As doenças só serão eliminadas se houver todo um processo de sanitarização e isso passa no início do século por derrubada da floresta próxima das cidades, as vilas, o que eles vão chamar de dessecamento dos lagos, dos igarapés, lá para aterramento, como em Manaus houve aterramento de muitos igarapés para poder acabar com os mosquitos. Então, há todo um olhar de fora que chega querendo, de certa maneira, dotar esses espaços, o Acre particular, como dotado de uma outra lógica de inserção, seja a essa questão do progresso, da modernização, do bom gosto, de um certo cosmopolitismo, mas também de inserção dentro de um padrão narrativo historiográfico que parte, de certa maneira, desse modelo do Centro-Sul, que é o, eu vejo muito sintomático na ideia do Piso da Cunha colocada na obra dele, que ele vai chamar de segunda obra vingadora, que ele iria escrever, é a margem da história. Então, o Acre e a Amazônia estão à margem da história, mas que história? Para o Piso da Cunha, a história da República. Esses espaços periféricos têm que estar articulados na lógica do nosso progresso, da nossa narrativa histórica. E aí entra essa questão exatamente que você estava falando do regional. Então, esse regional deve ser suprimido em nome de uma inserção do nacional, mas é uma inserção periférica. E quando ocorre o inverso, a valorização do regional, como ocorre, inclusive, no campo da historiografia, eu vejo, é muito, às vezes, por esse lado do pitoresco, do exótico, daquilo que destoa do nacional. Aí o regional aparece, mas é muito pelo lado, às vezes, do pitoresco e do exótico. do exótico. Do exótico. Do exótico. Do exótico.